Oi gente, tudo bom com vocês? Basicamente nesse vídeo a gente vai arrumar isso comigo para ir pra igreja, gente, depois de muito tempo Já deixa o like, estrear o canal, o sininho e vamos pra ver o vídeo Normalmente vocês estão escutando, gente, barulho de secador, confusão lá atrás, gente, do vídeo Porque a gente tá todo mundo junto, misturado, que eu vim aqui pra cá da minha tia E consequentemente ela mora, tipo, do lado da igreja, faz muito tempo, gente, que eu não vou pra igreja Então hoje, gente, eu vou ir junto com ela e tudo mais, junto com a minha mãe, com a minha irmã E vou mostrar pra vocês, gente, eu me arrumando e tal Agora eu tomei meu banho, acabou que eu nem mostrei pra vocês, gente, mas eu tomei banho, acho que foi umas 5 e pouca Agora são 5 e 50, vou começar a gente me arrumar cedo, porque começa às 7 horas E eu quero gravar vídeo pra vocês, então acaba que eu demoro mais pra me arrumar quando eu estou gravando vídeo, entendeu? Agora eu vou mostrar pra vocês a opção de look, porque eu só mostro só um look mesmo Que é um vestido que eu nunca usei e eu sempre tive vontade de usar, mas não tinha ocasião pra ele Hoje eu vou usar, gente, uma ocasião bem especial, que é a pele com culto Eu gosto de me arrumar, porque sempre a gente se arruma, tipo, a qualquer ocasião Tá igreja, então a gente também tem que se arrumar, né, por causa de Deus Gente, eu vou mostrar pra vocês o look, eu vou mostrar a gente me arrumando, fazendo meu cabelo, fazendo maquiagem bem simples E acompanha a gente nesse vídeo, a gente tá no final pra vocês verem, eu me arrumadinho Olha a mochila que eu trouxe E aqui dá a minha roupa, gente, que eu vou ir Aí eu trouxe creme, trouxe tudo Aí eu vou pegar aqui a roupa que eu vou ir, calma aí Gente, ó, eu vou com esse vestido aqui Eu nunca usei ele, então hoje eu vou usar E tá na etiqueta em mim, tipo, que eu nunca usei ele em mim E ele é um tipo de vestidão, coxinho, eu acho que vai ficar bonito Junto com a minha sandalinha de que a minha tia me deu Essa daqui, ó Eu vou usar ela mesmo Eu não trouxe tênis, meus tênis tudo arrebentou Eu só tô com o meu novo, mas eu não vou usar a gente com o meu novo Porque nem combina com esse vestido e também nem trouxe Mas eu vou usar a gente esses dois agora É, eu vou trocar de roupa e lavar meu cabelo Porque tá só o pão da rabiola Quando eu fiquei em que o vestido, inclusive, eu nunca tinha usado ele E mostrei pra vocês como que ficou Eu tava me sentindo uma princesa, porque ele é todo rodado Eu comprei, gente, ele em novembro do ano passado Eu nunca usei, a gente tava esperando de uma ocasião Gente, especial pra usar ele Agora eu vou ver esse cabelo, tá só foda, rabiola Olha esse cabelo, olha esse Gente, eu não sei se a qualidade está boa Provavelmente não deve estar Mas, gente, eu quero gravar mesmo assim Vocês vão ignorar essa parte e continuar assistindo esse vídeo, por favor Porque eu esqueci simplesmente de trazer uma coisa mais necessária Que é a minha ring led, vocês acreditam? Aí eu fui burra de mãe Vou começar a ir fazendo meu cabelo, gente, já lavei meu cabelo Como eu falei pra gente, eu não tomei pra gente Porque eu já tinha tomado boa Ai, tá caindo toda hora Mas eu vou fazer meu cabelo agora Que tá só o pão da rabiola E vou usar esse creme aqui, ó Daquela forma Eu uso muito dele e eu uso ele bastante, gente Inclusive, ó, tá mais de dois meses e dura pra caramba pra mim E usar eu e minha mãe, tá? Não uso só eu, só não Aí eu vou fazer agora meu cabelo Que é a parte que me pega mais, né? O cabelo que fica, a gente fica bonito, ó E eu gosto muito de me arrumar pra ir pra igreja, né? Porque se fosse uma festa ou até a ocasião Eu estaria me arrumando Então pra igreja, por que não me arrumar? E, como eu falei com vocês A gente faz um bom tempo que eu não vou E aperto aqui na casa de minha tia, do lado Eu não gosto de ir pra casa de sua tia direto Sim, eu venho Mas eu não vou pra igreja, entendeu? Não é falta de chamar, né? Porque, gente, minha tia chama pra caramba Eu sempre esqueço, gente, uma roupa e tal E eu não gosto de ir desarrumada, sabe? Mas, enfim, agora eu vou repetir o meu cabelo Tá todo desembaraçado Como eu falei com vocês, gente, acabou, gente Que eu já tinha tomado banho Então, consequentemente, gente Eu só troquei de roupa Levei meu cabelo E fui, gente, fazer ele Que é a parte que mais demorada Sério, gente, eu tenho que fazer milagre esse cabelo Porque tá só o poder rabião E, gente, eu tava sem espelho Então eu tava meio que fazendo, gente O que eu achava que estava certo Passando água, passando creme, amassando Eu fui fazendo esse processo aí Gente, eu não faço a mínima ideia De como tá a iluminação Gente, mas eu tô no quarto da minha tia E vou ter que usar esse espelhinho aqui pra ver Enfim, eu vou agora me maquiar Porque eu trouxe tudo aqui pra casa da minha tia Pra fazer uma maquiagem bem simples mesmo Ó, no caso, hoje eu vou fazer mais um reloquinho, né Mas, normalmente, eu faço simples E vou passar também de body splash E hidratante depois E minha irmã a gente fez uma nova amarração aqui Do vestido Porque ela falou que ficou melhor Ela tipo amarrou aqui E não amarrou o outro Ela escondeu lá pra trás Não sei se vocês conseguem entender Porque ela escondeu Aí agora eu vou fazer a maquiagem Aí eu vou começar a gente passando o tônico Esse daqui Que eu sempre mostro pra vocês Que eu comprei a gente na Shopee A maioria das coisas que a gente passa na pele Baratinha Eu compro a gente pela Shopee E pra mim vale super a pena Eu passo aqui o que primeiro E eu não trouxe algodão Não trouxe meu cérebro, eu acho Só trouxe hidratante Mas é porque eu passo sempre pro cérebro Então acaba que eu tenho que fazer meio que rodízio Esperar secar um pouquinho Pra, tipo, ficar bom E minha irmã a gente fez meio que um baby hair pra mim aqui na frente, ó Não sei se tem como vocês veem Mas ela fez um meio que um baby hair Eu vou passar esse hidratante aqui Ele é tanto pra corpo, ele é tanto pra rosto também Mas muita gente falou pra mim Investir em outro hidratante Mas eu vou com isso Isso, gente, eu vou comprar lá pra frente Porque agora a gente vai pagar o meu celular Então por enquanto eu vou ficar usando esse aqui mesmo Que pra mim, gente, tá bom Antigamente é anti-hidratante Então pra mim já tá ótimo Eu vou passar pelo menos um pouquinho Ele é rosa, gente É mó diferente Olha o que eu faço no meu rosto E tá um calor, gente Absurdo Misericórdia Espalhei aqui o hidratante Agora eu vou, gente, com o prime Essa daqui Eu vou passar bem pouquinho Porque é prime a gente utiliza pouco Não utiliza tanto como hidratante Aí eu passo só nessas regiões aqui, ó Do nariz Aqui, onde tem bastante cravo Aqui embaixo E aqui E abaixo dos olhos também, né Que é necessário Ah, mas é certo, gente Não sei Eu só sigo o que eu acho Que é Porque eu não tenho paciência de ficar vendo vídeo Tipo, de como fazer maquiagem As coisas do tipo, não Gente, eu só faço do jeito que eu quero mesmo Pronto Aí agora Fazer a maquiagem em si, né Porque isso que é uma preparação de pele que eu utilizo Gente, hoje eu vou começar a gente passando a base Normalmente no meu dia a dia Eu não passo base Mas como eu quero passar de pouco corretivo Eu vou passar um pouquinho de base sim, gente Eu vou passar aqui na minha esponjinha E tem que estar úmida Mas não está Porque eu esqueci, gente De passar Isso tudo bem Aí eu vou passar um pouquinho Eu não vou passar na testa Porque Eu não gosto de passar na testa não, gente Sei lá Aí eu vou passar aqui nessas regiões aqui Tô suada pra caramba Agora eu vou espalhar bastante Até ficar bom Pega Eu vou tentar espalhar E eu acho que eu passei bastante A gente, espalhei mais ou menos aqui Agora eu vou passar esse corretivo aqui Porque isso tá acabando Até bem pouco Mas eu vou passar só um pouquinho mesmo aqui, ó Nessa parte Ó E eu acho que eu passei bastante negócio E eu normalmente não passo Muito Mas enfim A gente terminei de passar Já a base, o corretivo E agora eu vou vir com esse pó banana A gente, normalmente eu não utilizo ele Eu utilizo esse aqui pó compacto Mas eu vou usar os dois Porque eu acho que esse aqui segura mais Vai colocar um pouquinho Aqui a tampa E vou passar A gente, eu não sei a ordem certa Mas eu acho que é assim Tá bom Minha cara tá toda branca Agora eu vou espalhar Com esse aqui Que é da minha cor, sabe? Pó compacto Aí vai ficar melhor Cadê? Acho que eu tô branca Misericórdia Eu passo aquele pó Eu não tenho costume de usar ele Mas acho que eu tô branca Vou tentar dar um jeito Mas por enquanto tá ficando assim Aí eu vou usar esse aqui agora Esse liquidozinho aqui Comprei naquela loja baratinha Aí eu passo bem pouco Porque eu não gosto de coisa que fica forte Aí eu passo esse E depois eu passo um pó Agora eu passo pouco também Depois vocês vão ver melhor Porque eu não sei se a qualidade tá boa Agora eu vou passar a gente um pó Esse aqui da lua-neve Espero que o luxo esteja passando muito Eu tô chegando direitinho Tô sem óculos Então fica assim O rímel Que é esse daqui Inclusive, uma coisa que dura muito É isso aqui Maquiagem Porque eu uso pouco Eu uso a cor Eu vou sair mesmo Vai passar no rímel Rímel Vai passar bem pouco, gente Eu não fiz isso, não Tomei Meu Deus do céu Agora eu vou ficar toda brilhosa Passar bem pouco Gente, eu tornei tudo na minha mão Mas eu vou tentar passar pouco Fricote O negócio da minha sobrancelha Você deve estar falando Nossa, por que você tá se pintando Pra ir pra igreja, gente Porque eu tô me arrumando, gente Então eu gosto de ir arrumada nessas coisas Então, por isso que eu tô fazendo maquiagem, sabe Normalmente, antigamente eu não fazia maquiagem pra ir pra igreja, tá Mas hoje eu gosto O Gloss, pra finalizar A Axe Love E eu gosto bastante dele Gente, eu só passo Gloss, gente Eu não gosto de batom Enfim, agora eu vou passar os produtinhos básicos no corpo em si Tante da Paixão E o Body Splash Dois do ano antes, gente Eu já passei Eu vou usar esse aqui da Bui Pink Inclusive, eu não estou mexendo com o Body Splash Só tô mostrando E esse negocinho aqui Que é o hidratante O da Scala, gente Eu não gostei muito Então, tô usando aqui o restinho que tem do Paixão Tem bem pouco Vou passar também nas minhas pernas Vou passar agora isso aqui O Gavião fica de olho Não, não, não Vai, mas cara Vocês são tão bestas Não, o Gavião fica de olho Não deixa namorar, não Não deixa nada Gente, ela tá muito linda Da minha bebezinha Não, bota o óculos não Olha, gente Você não vai chegar em nada Cala que eu tô indo pra igreja De qualquer jeito, gente Não dá licença Minha sobrinha, cara Gente, ó Coloquei os acessórios Coloquei esse cordãozinho aqui Coloquei essa piscininha também Briga, já tava Meu cabelo ficou assim E olha como que ela ficou, gente Gente, ela tá muito linda Pai, agora eu vou esperar Enfim Agora eu vou ir Vou dar um pouquinho pra vocês lá Depois a gente tenta filmar um pouquinho pra vocês na igreja E como eu falei com vocês Gente, é do lado da casa da minha tinta Consequentemente a gente só escutou o barulho A gente da igreja Começou, ele falou muito logo Acabou, gente, que eu filmei só esse takezinho na igreja Depois, gente, eu fui embora A gente acabei de chegar do culto Inclusive, a gente foi muito bom, gente O culto de hoje Terminou agora Agora são o quê? Uns nove e pouca Quase dez horas Foi muito bom mesmo Eu filmei poucas coisas pra vocês, gente Porque eu queria mesmo, tipo, ver Ouvi mesmo a palavra de Deus Pra eu ficar filmando Mostrando as coisas e tudo mais Mas eu amei E vou voltar, gente, outras vezes Quando eu vim pra casa da minha tia E mais outras vezes, né Porque normalmente quando eu vim pra cá A gente eu esqueço do culto aqui do lado Tipo assim, é só Caminhar, gente Muito pouco Já é do lado da igreja, entendeu Então acaba que A gente não vai apropriar essa mesmo Mas enfim, tipo, foi muito bom E foi isso, gente Basicamente o vídeo Vamos ver isso comigo Agora a gente vai tirar toda essa roupa Vamos desarrumar tudinho Tipo, eu tô morrendo tudo aqui, ó Não sei porquê Mas foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você já deixou muito o like Inscreva no canal Ative o sininho Muito obrigada por assistir até aqui Vou super bem dizer Até o próximo vídeo Tchau